Saúde, educação, transporte, moradia, segurança. Chegou a hora de você dar rosas demandas da sua região. Até o dia 2 de outubro, os deputados estaduais estarão visitando os municípios para conhecer os problemas e discutir soluções. São as audiências públicas do Orçamento do Estado de São Paulo. A 16ª audiência pública acontece em Presidente Prudente, quem é da região de Adamantina e Dracena terá uma oportunidade única. É 18 de setembro, na sede da OAB de Presidente Prudente, a partir de 10 da manhã. Convido a todos a participarem das audiências públicas da nossa comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa estará lá para ouvi-lo e encaminhar as soluções para a sua região. Confira o calendário completo das audiências públicas na página da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. www.al.sp.gov.br